de arquitetar assalto para matar dona de loja de roupas. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Os bandidos armados fizeram a proprietária, funcionários e clientes reféns. De acordo com a polícia, tudo foi orquestrado pela blogueira Paola Gaia, que é conhecida na internet pelos conteúdos de beleza e moda. As investigações apontaram que Paola pretendia matar a dona da loja por causa de uma antiga rixa e teve a ajuda de uma ex-funcionária para cometer este crime. Veja a reportagem. Uma vida de ostentação e cuidados com a beleza. Mais de 400 mil seguidores em uma única rede social. Uma blogueira famosa que atraía mais e mais o público, acima de qualquer suspeito. Mas Paola Gaia é apontada pela polícia como a mandante de um plano criminoso. De um plano que era para ser mortal. As câmeras de segurança desta loja registraram tudo. 9 de junho. Bandidos armados invadem o local e fazem a proprietária e clientes reféns. Os ladrões agem com truculência. Exigem uns celulares. Com a arma apontada para as cabeças, uma a uma, as vítimas são trancadas no banheiro. O clima é de terror. A exceção, inclusive, da Paola, as demais ficaram em cárcere, ficaram trancadas no banheiro, foram amarradas. E a única que não sofreu nenhum tipo de violência e nem ficou juntamente com as demais vítimas foi a Paola. A proprietária implora para que os assaltantes não façam o pior e chora desesperada. Os criminosos pressionam, querem dinheiro, querem saber onde está o cofre. E a dona, sem saber o que fazer, se desespera ainda mais. A ex-funcionária estava em colunio com a Paola, que é a Manuela Nayara. Ela, ex-funcionária, neste dia também estava lá de forma espontânea. Ela se ofereceu de forma voluntária para organizar esse dito bazar. Para ajudar a planejar o crime, Manuela Nayara, a ex-funcionária, voltou a procurar a dona da loja. Fingia querer trabalhar novamente lá. Tudo para ficar por dentro da rotina e passar detalhadamente informações privilegiadas aos outros criminosos da quadrilha. O prejuízo amargado pela dona da loja foi de meio milhão de reais. Entre roupas, calçados, acessórios e joias. Mas através de um trabalho de inteligência da polícia, a mercadoria roubada foi recuperada. Na casa de Manuela Nayara, que acabou presa por receptação qualificada. Além de Manuela e a blogueira Paola Gaia, Denik Arley, esposo de Manuela, e Oyama Brandon, também foram detidos. Outro integrante do bando, identificado como Rafael Barroso de Oliveira, segue foragido. Ainda segundo as investigações da polícia, além de arquitetar o roubo, a blogueira ordenou que os executores do crime também assassinassem a dona da loja. Por sorte, eles não concretizaram essa parte do plano. O que chama a atenção é que a Paola, ela joga a responsabilidade para Nayara e Nayara joga a responsabilidade para a Paola. O que é interessante é que ambas são unânides em dizer que ocorreria o fato, elas tinham conhecimento, só que uma coloca a imputa a culpa à outra. Qual o motivo? Ela menciona porque o motivo ela queria roubar e matar. Em algum momento eles falam, eles dizem que ela tinha uma mágoa muito grande, que por diversas vezes teria tido problema, foi maltratada pela proprietária da loja. Coisa que não foi confirmada. Nós já vimos aqui no Balanço Geral muitas situações bem parecidas como essa, de planos para tentar matar alguém, para que não pareça um homicídio. Então, que não pareça alguma rixa que a pessoa tinha contra a vítima. O que acontece? Eles tentam armar esse tipo de situação. É um assalto e aí durante esse assalto alguma coisa acontece e a pessoa morre. Tudo bem, no primeiro momento a polícia vai achar que foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas não é o que acontece nesse caso. Eles foram muito amadores. Foi muito fácil, muito fácil para a polícia descobrir o que é que aconteceu e chegar até esta mulher que seria a arquiteta deste crime. Teria, Márcia Marcones, uma desavença com a dona da loja. A polícia quando investiga não vê só aquele momento. Vai buscar além daquele momento coisas que possam ter acontecido antes ou depois daquele momento. Ou seja, o que realmente parece no momento inicial um roubo, algo que em lojas é, desculpe, um tanto comum, né? A gente vê roubos acontecendo em lojas, mas quando só tem mulher trabalhando nesse local. E tentando passar por isso, mas realmente com outro plano, um plano de vingança, né? Pois é, plano de vingança que foi descoberto pela polícia e agora tudo caminha para a conclusão deste inquérito. Mais uma morte por um motivo, né? Aí passional, por um motivo que a polícia ainda vai investigar para descobrir qual foi.